Bom, você já sabe que aqui a parada é diferente dos iguais, né? Não precisa estar repetindo e tal, anos de copa e tudo, e aqui no Car Futebol você vai ter cobertura completa, beleza? Resultado de jogos, tabela de classificação atualizada, cada jogo que acontecer o bicho vai pegar, né? E melhores momentos você vai ter também, só que é lá no Instagram do Car Futebol e no TikTok, meu amigo, é? Se você não segue o Car Futebol no TikTok e nem no Instagram, então segue lá, arroba Car Futebol no Instagram, mesmo jeito lá no TikTok, você acompanha a gente lá e você vai ter os melhores momentos da Copa do Mundo e dentre outros jogos aí que estiverem em curso, beleza? Se liga, que nesse vídeo eu vou passar pra vocês aqui a primeira rodada de jogos da fase de grupo da Copa do Mundo no Catar. Só tem confronto de gigante, jogos dia 20 a o dia 24, né? O jogo começa aí, a Copa do Mundo se inicia no dia 20, tá faltando 10 dias para o início dessa enorme, gigante Copa do Mundo que tá dando o que falar no mundo, mano, campeonato mundial, mas essa Copa do Mundo vai ficar na história, viu? Porque o que tá percutindo é, meu amigo. Então, bora lá para os confrontos, né? Sem mais enrolação, deixar de enrolar essa parada aqui, vamos falar dos confrontos aí. Só confronto de gigante, se liga aqui no Car Futebol que aqui a parada é diferente dos iguais. E aqui você sabe, aqui é tudo bem nos conforme, bora lá. Vamos diminuir essa parada aqui, né? Pra poder o povo me ver. E eu me ver não, né? Já me viu demais. E eu ia aqui pra me ver menos. Vamos botar aqui embaixo, depois a gente sobe. Bora lá, dia 20! O anfitrião Catar recebe aí o Equador às 13 horas. Tem a maioria dos jogos que é de tarde e pela manhã. Até o momento não tem nenhum jogo à noite, é à tarde e pela manhã também, né? Às 13 horas, dia 20. Agora, dia 21. Tem um jogo do dia 20 ao dia 24. Dia 21, Inglaterra recebe o Irã às 10 da manhã, segunda-feira. Ainda no dia 21, Senegal recebe a Holanda, gigante Holanda, às 13 horas também. Ainda no dia 21, os Estados Unidos recebe o país de Gales, às 16 horas. Aí, meu amigo. A gigante Argentina, agora no dia 22, numa terça-feira. Às 7 da manhã, recebe a Arábia Saudita. A Dinamarca, ainda no dia 22, terça-feira, recebe a Tunísia às 10 da manhã. Bora lá para os próximos confrontos. Aí, a gente tem aqui, o México recebe a Polônia de Robert Lewandowski e companhia, às 13 horas. A gigante França de Kylian Mbappé e companhia recebe a Austrália, às 16 horas do dia 23. Ainda no dia 23, o Marrocos recebe a gigante Croácia de Luka Modrati, Ivan Perisic, Relit e companhia, às 16 horas também. Não, 16 não, aqui é 7 da manhã, dia 23. Eu estava aqui no dia 22 ainda. A gigante Alemanha, que está devendo aí um 7x1 para o Brasil, recebe o Japão. Recebe o Japão às 10 da manhã, da quarta-feira, dia 23. A Espanha de Morata e companhia recebe a Costa Rica, às 13 horas da quarta-feira, dia 23. A gigante Bélgica, que não vai ter Lukaku, mas vai ter Kevin De Bruyne, Eder Hazard e o gigante goleiro melhor do mundo. Portuais, o gigante do Real Madrid, recebe o Canadá, ainda na quarta-feira, às 16 horas. Bora lá para os últimos confrontos. A Suíça, que vai ser mais uma vez aí um adversário do nosso gigante Brasil. Agora dia 24, chegamos no dia 24, às 7 da manhã, ele recebe aí os camaroneses, na quinta-feira. A partir de agora, os jogos são quinta-feira, beleza? Uruguaio de Edson Cavani e Luizito Soares recebe a República da Coreia de Yung-mi Son, que joga no Torterdam, às 10 da manhã. O gigante Portugal, de João Félix, Bruno Fernandes e o lendário CR7, recebe a Gana, às 13 horas. E o nosso gigante Brasil, de menino Ney, Lucas Paquetá. Tem também o Richarlison. Na zaga, a gente tem Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão, Alex Telles. É, meu amigo. Tem o meio-campista lá. Cassiniro. Tem também o Fred. É. Rafinha. Os atacantes. Antony. Tem também o Vini Júnior. E, para fechar a parada, eu esqueci agora. É foda. Recebe aí a Sérvia de Duzan Blachowicz, que parece que não vai estar na Copa Duzan. O centroavante, de 22 anos, que joga na Diuven. Parece que ele não vai estar na Copa. Até o momento ele está contundido, mas pode se recuperar até lá. Então, esse jogo acontece também, às 16 horas. 16 horas aí, o Brasil joga contra a Sérvia, na quinta-feira, dia 24. Beleza? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não posso te pedir para se inscrever. Sabe por quê? Porque isso é uma opção sua. Se você gostou do vídeo, se quiser se inscrever, vai gaguejar assim. Pelo amor de Deus, mano. Desenrola essa língua. Se você quiser se inscrever, agora sim. Pode se inscrever. Deixar o like também é uma opção sua. Pode deixar se quiser também. Beleza? Valeu, fica na paz. E até a próxima. Tchau.